Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne, e galera o negócio é o seguinte, estamos aqui no site da Epic Games, e já sabe né, no site da Epic Games é que temos novidades, novidades, acabou de sair aqui ó, jogos grátis da semana, e o primeiro jogo grátis da semana é esse aqui, olha. Vamos ver aqui, vamos ver, ele sempre passa um trechinho, o trailer, sei lá, vamos ver, alto pra caralho no meu ouvido aqui, deixa eu abaixar esse som. Vamos ver. Que louco, que louco esse jogo Galera, é muito louco, eu só vou ler aqui pra vocês aqui, deixa eu abaixar aqui um pouco esse volume aqui, deixa eu ver se pra baixo. Cara, ou, olha só, responsável por testar capacete de segurança, cara, só faz isso, testa capacete de segurança, rei sofre um acidente estranho, um acidente já estranho, e acorda com um braço de espaguete gigante, cor de rosa, saindo do cérebro. Graças aos seus fantásticos novos poderes, consegue ler mentes e mudar o mundo com adesivos, porém ainda sendo perseguido por um... Caraca, jogo muito louco, custava 12 reais, tá gratuito, eu acho que vale a pena, só pela história, vale a pena a gente tentar jogar esse jogo aqui. Vamos ver se eu trago aqui no canal, tem cara de ser um jogo muito louco, e jogo muito louco, eu gosto de jogo muito louco. Não sei se a jogabilidade é boa, assim, não sei, vamos ver, vou trazer aqui no canal, com certeza, vou baixar hoje mesmo, já vou gravar pra vocês, pra já editar e já mandar pra vocês, vamos ver. Uma das minhas impressões, parece ser muito louco. É isso, se você achou interessante, não esquece de baixar também, tá gratuito, até tem 15 dias pra você poder baixar, beleza? Maneiro, maneiro, eu achei interessante. Vamos ver, vamos ver mais não aqui, vamos ver agora o próximo jogo aqui, todo mundo já conhece o próximo jogo, nada mais a menos que o Watch Dogs 2. Então se você não pegou no site, continuar, claro, se você não pegou no site da Orange, naquele evento deles lá, tá aqui o Watch Dogs 2, você vai poder baixar agora gratuito na Epic Games. Você não precisa de apresentação, já sabe, você tá bem-vindo a São Francisco, junto-se ao grupo, ao mais famoso grupo de hackers, o Dead Sack. Tá aí, ó. E aí, gostou? O que você achou? Gostou desses... Tá travando demais, hein? Tá a minha internet tralhando pra cacete. Gostou desses jogos aí da semana de... Da Epic Games. Eu achei maneiríssimo, me amarrei e vou baixar os dois com certeza. Vou trazer aqui no canal pra você dizer o que eu achei, eu gosto de trazer novidades aqui, eu gosto desses jogos variados. Deve ser por isso que meu canal não cresce muito, porque ninguém gosta só de focar na mesma coisa. Eu não gosto muito não, mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui no canal, não se esquece de se inscrever no Twitter, Facebook, redes sociais, trazendo muitos vídeos aqui no canal. É isso aí. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Eu fui! Tchau, tchau, tchau.